Máquina Notícias Agora já se tornou uma tradição. Todo início de semestre, o Mackenzie prepara uma festa especial para receber os seus alunos. É o Trote Solidário, que contou com shows musicais e muitas oficinas. É a oportunidade que esses jovens precisavam para entender melhor os desafios que terão pela frente no ensino superior. Acompanhe! Todo começo de semestre é um verdadeiro acontecimento aqui no Mackenzie. É o Trote Solidário, cada vez mais esperado e famoso entre os Mackenzistas. Dentre as atividades, há a recepção dos calouros, pelos professores, responsáveis por apresentar o campus, e pelos seus veteranos, que falam um pouco sobre o que os jovens encontrarão pela frente. Além disso, oficinas foram oferecidas por algumas ONGs, como a Cardume de Mães. Para conhecer mais sobre a parte institucional da faculdade, os calouros participaram de diversos bate-papos com autoridades Mackenzistas. Eu acho muito legal, porque é uma iniciativa muito bom deles, porque faz a gente se enturmar mais fácil, né? Essa iniciativa que ninguém conhece ninguém, a gente fica mais enturmado. E eles são muito receptivos, né? Com essas atrações e tudo, eles são muito simpáticos. A gente acaba conhecendo a maneira da faculdade antes de entrar. E durante a noite, um show pra lá de especial, Zé Cabaleiro. Acho bacana, acho uma iniciativa e tanto, porque a gente tem acompanhado aí ao longo da história, né? Casos terríveis, né? De trotes que acabam mal, né? E para fechar o Trote Solidário 2013 com chave de ouro, nada melhor do que um outro bom show. Kleber Lucas, fenômeno da música gospel, trouxe para os calouros um outro ritmo. O Kleber Lucas é uma pessoa bastante comprometida com o trabalho que ele faz, né? Ele é um excelente cantor, a banda é muito boa. E essa honestidade do cantar, do canto dele, né? E a beleza daquilo que ele fala, eu acho que vai conquistar o pessoal. Com certeza vai causar uma excelente impressão. A gente sempre tem uma expectativa muito grande, especialmente quem trabalha com jovens, uma nova geração que emerge, então a preocupação de que a música faça sentido. Kleber conta que mesmo depois de 17 anos de estrada, ainda sente um friozinho na barriga sempre que entra no palco, mas que isso é normal. Para ele, essa sensação é uma coisa boa, um sinônimo de vitalidade. E que isso vale para todo mundo. Esse frio na barriga não pode parar, né? Quando formar, a gente, quando entra numa faculdade, você tem muitos sonhos, você aprende, parece que você descobre um mundo novo, maravilhoso, muitos ideais, muitos sonhos, enfim. O desejo de transformar o mundo, isso é bom, isso é lindo, né? O mundo é gerido por pessoas de sonhos. Meu desejo é que os jovens nunca morram o sonho no coração e na alma deles. Além de uma educação formal de excelente qualidade, há esse diferencial. Isto é o Mackenzie. Muitas pessoas temem ao entrar com alguma ação na justiça. Os resultados nem sempre saem com rapidez. Muitas vezes perde-se tempo e dinheiro com algo simples de ser resolvido. Mas uma alternativa criada pelo governo do estado de São Paulo promete acelerar a justiça. Confira agora. Pensar em entrar na justiça contra alguém não causa muito ânimo nos brasileiros. A justiça no país é considerada lenta e não é à toa. Um documento do Conselho Nacional de Justiça diz que a cada minuto, 46 novas ações são colocadas em juízo. E atualmente existem 82 milhões de processos em curso. Algumas delas ficam um ano sem ter uma decisão definitiva. Prova disso é o mensalão. O caso de compra de votos de parlamentares foi revelado no ano de 2005. E os seus responsáveis só foram a julgamento sete anos depois. Embora superar a burocracia do estado não seja fácil, existem opções que ajudam a acelerar a justiça. Uma delas existe em todo o Brasil. O Juizado Especial Cível. O Juizado Especial Cível se tornou um importante meio de acesso à justiça, principalmente para o cidadão de baixa renda, que não tem condições de contratar um bom advogado. E o Juizado Especial Cível aqui do Mackenzie é o mais movimentado da cidade de São Paulo. O departamento cuida de causas menores, com valor de 40 salários mínimos. Para casos de até 20 salários, não é necessário ter a defesa de um advogado. E a marca dos processos julgados é a rapidez. Muitas vezes ocorre que a causa da pessoa até ultrapassa esse valor. Mas ela acaba abrindo mão, renunciando a esse valor excedente, só para poder entrar no anexo e aí obter uma resposta mais rápida. As etapas para entrar com uma ação no Juizado são simples. Primeiro, a pessoa passa pela triagem, uma consulta inicial, para saber se o processo pode ser julgado no Juizado. Depois, vem a audiência de conciliação. As duas partes se unem para definir um acordo. É designada essa primeira audiência de conciliação, onde se busca o acordo, já que a finalidade da lei, que rege o Juizado, é justamente que as partes cheguem num acordo amigável. E daí a celeridade, a resolução de um processo, num curto espaço de tempo, com uma solução amigável entre as partes. E a pessoa não precisa constituir um advogado e também está isenta de custos processuais. Caso não haja conciliação, as duas partes são convocadas para uma audiência com o juiz. É aí que ele dá a sua sentença. Porém, é possível pedir uma nova decisão. Se isso acontecer, passa a ser obrigatório ter a defesa de um advogado. Mas se o solicitante provar dificuldades financeiras, pode ter seus gastos devolvidos. Em detalhe, após colocar um processo em andamento, a convocação da audiência de conciliação é de cerca de dois meses. Já para a audiência com o juiz, o prazo é de quatro meses contados. Os juizados especiais cíveis estão espalhados não só no estado de São Paulo, mas em todo o país. E este acelerador da justiça está disponível a qualquer cidadão com mais de 18 anos. Por que a senhora está procurando o juizado especial cível aqui? É porque é ótimo. Eu gosto daqui. Eu já ganhei uma causa daqui. Um advogado que estudou aqui, ele me fez a indicação e disse que seria o meio mais rápido, mais prático. O senhor comprovou que é o meio mais rápido? Está sendo. As mudanças são sempre necessárias para melhorias na educação. Sejam elas para acompanhar novas tecnologias ou apenas para aperfeiçoar aquilo que já vem dando certo. O que não é diferente na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Os cursos passam por mudanças para atender novas normas curriculares, melhorar o corpo docente e oferecer estrutura adequada para seus alunos. Para isso, cada curso possui a sua própria administração, da qual o principal responsável por guiar essas mudanças é o diretor. Em companhia de uma plateia composta de professores, mestres e doutores, o Mackenzie realizou no Auditório Escola Americana uma cerimônia de posse dos novos diretores das Faculdades de Direito, Ciências da Informática e Arquitetura e Urbanismo. Nos próximos três anos, eles terão desafio de implantar novas metas promovendo melhorias tanto na parte pedagógica como na infraestrutura dos prédios. Readequar, acertar a matriz curricular como modo de você acertar a estrutura adequada para você gerar um tipo de aluno que esteja compatível com o nosso plano de desenvolvimento institucional. Ou seja, você muda a estrutura matriz curricular para mudar o tipo de aluno que você forma e adequa ele à estrutura de desenvolvimento institucional da universidade como um todo. Nós temos alguns desafios importantes para os próximos anos. A gente tem, primeiro, que consolidar todos os avanços que nós já tivemos em infraestrutura nos últimos anos. Ainda falta alguma coisa para ser feita e nós vamos fazer com novos notebooks em sala de aula, melhoria de algumas salas que ainda precisam ser melhoradas, algumas reformas no prédio e tal. Além disso, está previsto para 2014 outra grande meta, criar um ensino de graduação e pós-graduação à distância para os cursos oferecidos no Mackenzie. Então, são desafios novos porque nós nunca tivemos cursos completamente à distância. Já tivemos cursos curtos, de curta duração e tal, mas esses são desafios importantes. E, acima de tudo, a prioridade das prioridades é conseguir manter a qualidade e a excelência dos cursos, que nós temos um trabalho cotidiano diário com os coordenadores, com os professores, com alunos, etc., para poder manter um nível de excelência dentro dos nossos cursos. Acordar no meio da noite ou ter dificuldades para dormir. Isso não é normal e pode ser evitado com um método simples. No próximo bloco, você vai saber tudo sobre insônia. Não saia daí! Não saia daí! Não saia daí! Estamos de volta com o Mack Notícias. O crescimento do Brasil está atrelado ao desenvolvimento de pesquisas e estudos em todas as áreas do conhecimento. E a peça-chave para alcançar esse objetivo é o professor. Buscando aprimorar o ensino, os docentes maquenzistas participaram da terceira semana de preparação pedagógica. Para um país que precisa crescer, distribuir renda e desenvolver tecnologia ao invés de simplesmente importá-la, profissionais de diversas áreas são extremamente necessários. Toda pessoa que for trabalhar ou produzir renda no Brasil precisa conviver com alguém habilitado para ensinar. Um recente estudo apontou dados alarmantes para a situação do Brasil. A pesquisa chamada A Atratividade da Carreira Docente registrou que apenas 2% dos jovens dizem querer seguir a carreira de professor. A conclusão do estudo vai direto ao ponto. A carreira de magistério não está conseguindo atrair os melhores candidatos do vestibular. E isso gera prejuízos. Sem ter bons professores, o Brasil não vai conseguir ter bons profissionais no mercado. Uma das saídas para reverter esse quadro é investir na capacitação daqueles que já lecionam. Além de treinar o professor para usar novas tecnologias em sala de aula, é necessário motivá-lo para que o ensino seja mais eficiente. E para atingir esse objetivo, muitos desafios existem. É uma dificuldade que eu sinto que os professores vivem hoje. Inclusive, falando em tecnologia, como lidar com a tecnologia em sala de aula. Como ter um aluno que está o tempo todo com essa chamada geração Y, que não desgruda de um celular. Mas apenas conhecer as tecnologias não é o bastante para tornar a sala de aula mais atraente. Conhecer com profundidade o que é ensinado também ajuda a fazer um bom professor. Essa é a preocupação de Maria Virgínia, que leciona há quase 15 anos em universidades. E para oferecer aulas com qualidade aos seus alunos, ela investe em planejamento. Preparo sempre os meus conteúdos já com muita antecedência. No Moodle, onde a gente deixa todo o material, já o faço logo no primeiro dia de aula, já tem todo o material para o semestre. Então, eu procuro sempre preparar com bastante antecedência o conteúdo. Buscando melhorar ainda mais os resultados de seus trabalhos, as professoras Virgínia e Maria Elisa participaram da semana de preparação pedagógica do Mackenzie. O evento contou com palestras e oficinas que tiveram o objetivo de melhorar o desempenho do professor na sala de aula. Discussões como a relação do professor e aluno e, principalmente, a formação continuada foram os principais temas de debate. A gente tem uma formação inicial e vai à luta. É preciso uma vocação no sentido de um gosto, um chamamento por esse tipo de questão. Então, havendo esse gosto, mais a gente se forma trabalhando em serviço a partir de uma formação inicial. Para superar os desafios da docência, a aposta da semana pedagógica foi na união e no compartilhamento de conteúdo entre os próprios professores. A expectativa agora é transmitir tudo o que foi debatido aos alunos, buscando a formação de profissionais mais capacitados ao mercado. Eu acho que isso foi muito bom, porque são alguns conceitos que a gente revê nesta semana que nos lembra lá atrás, quando a gente saiu do curso, na nossa graduação, quando nós saímos do nosso mestrado ou do nosso doutorado. Eu acho que isso foi muito bom, essa reciclagem que o professor tem. Eu acho que nós, professores, precisamos sempre refletir sobre a nossa prática e encarar o que tem de novo aí e extrair de todas essas questões o que tem de melhor para a gente. Grandes universidades e escolas do ensino básico têm importante papel na transmissão do conhecimento. Promover a reflexão sobre a prática do ensinar dentro do próprio corpo docente é um grande passo para o desenvolvimento do país. Olhe para esta árvore. Ela parece saudável, não é? Ela está verde, encorpada, mas completamente oca e doente. Olhe mais de perto. Vê as folhagens de cima? Repare como algumas folhas parecem não pertencer ao mesmo ser vivo, mas a outra planta diferente. Essa outra planta é chamada de erva de passarinho. Como o próprio nome diz, os passarinhos são os vilões dessa história. Ou melhor, os comparsas. A erva de passarinho tem sementes doces, que as aves adoram. Elas levam as sementes para outras árvores, contaminando cada vez mais plantas. Quando a semente se desenvolve, a raiz da erva de passarinho penetra na árvore e começa a roubar sua seiva. A seiva é como se fosse o sangue da árvore. Sem os nutrientes trazidos por esse líquido, a árvore não sobreviveria. A erva de passarinho é o que os cientistas chamam de hemiparasita ou semiparasita. Ou seja, ela faz fotossíntese, mas apenas com a ajuda da árvore. Essa é uma praga difícil de combater, pois não existe pesticida. Até hoje, a única opção era cortar as partes afetadas para impedir a disseminação. Entretanto, em um esforço multidisciplinar, a Universidade Presbiteriana Mackenzie juntou seus alunos e professores para pensar em outra alternativa. Nós estaremos desenvolvendo técnicas para retirada desse parasita e, ao mesmo tempo, pesquisas que vão permitir evitar-se essa contaminação. O projeto, chamado Verde Vida e Higienópolis, foi idealizado pelo Decanato de Extensão do Mackenzie e pôs-se em prática com a ajuda de diversos cursos, com a Subprefeitura da Sé e com a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo. E nós fomos conversar com a equipe do Decanato, responsável pelo projeto. A relação do projeto Verde Vida e Higienópolis com a Universidade Presbiteriana Mackenzie está fortemente vinculada à natureza extensionista da universidade, o eixo extensionista. Isso significa dizer que é o nosso conhecimento, a nossa técnica, a nossa pesquisa, a serviço da sociedade que nos abriga. O maior perigo dessa praga é justamente o fato dela ser uma praga silenciosa. Além de afetar a flora da região, ela também coloca em risco a vida das pessoas. Pelo campus, nem todas as árvores puderam ser salvas, mas as retiradas foram substituídas por árvores frutíferas, de forma a oferecer aos pássaros uma opção à semente do parasita. Ok, agora você já sabe o que tem sido feito e pensado aqui no Mackenzie para a resolução do problema. Mas e na sua casa? Você sabe reconhecer o parasita? Para nos ajudar com essa dúvida, conversamos com a professora de botânica Daniela Sampaio. Normalmente, a erva de passarinho, as mais conhecidas no meio urbano, elas têm um comportamento escandente, ou seja, ela parece uma trepadeira em cima da árvore. Temos um exemplar de uma árvore que está com a sua copa tomada pela erva de passarinho. Então, é como se fosse uma trepadeira mesmo em cima, e a folha é muito diferente da folha da árvore hospedeira. Então, vamos lá! Primeira dica, olhar as folhas da árvore. Veja se não há outras plantas alojadas ali, denunciadas pela folhagem diferente. Se o outono chegar e apenas uma parte da copa continuar verde, cuidado, há um parasita aí. Segunda dica, observar se os galhos da árvore começam a se tornar frágeis e quebradiços. Se sua árvore estiver apresentando esses sintomas, tente cortar os galhos infectados ou, até mesmo, retirar a planta. O melhor é acostumar os passarinhos a comerem outras coisas. Monte um comedor atraente, com frutas, sementes e algumas folhas como almeirão, para que eles prefiram a nova dieta, a erva de passarinho. Se cada um de nós agir dentro de seu quintal, em breve, toda a sociedade se beneficiará. E, enfim, poderemos dizer adeus a essa praga. Música Ter insônia não causa prejuízos apenas para o sono. Cerca de metade dos pacientes que possuem esse distúrbio sofrem com depressão e desgaste mental. Mas medidas simples podem te ajudar a resolver o problema. Música Algumas pessoas têm dificuldade em iniciar o sono. Outras, de mantê-lo. Algumas ainda, que têm o chamado acordar precoce. Você é uma delas? Então, o seu problema pode ser insônia. A insônia não é só a dificuldade de conciliar o sono. É a sensação de sono de qualidade insatisfatória. Ou seja, é o despertar não apenas com aquela preguiça, com aquela vontade de dormir mais. Mas com uma sensação de cansaço, de dor no corpo, de ressaca. E quando não estamos bem, mudamos nossos hábitos, prejudicando a nossa concentração. O que atrapalha a nossa vida profissional e nos deixa estressados. Aí descontamos em nossos familiares, ficamos com remorsos e pronto. Lá se foi outra noite de sono. Todo mundo fala disso, mas a gente está cada vez mais pressionado. Quem não se vê pressionado hoje em dia? Por tempo, por dinheiro, por tentar ter uma boa apresentação física, social, profissional. Agora nós temos academias 24 horas. Então tem pessoas que vão dizer, eu faço uma academia e relaxo, fico cansado e vou dormir. Às vezes até conseguem induzir o sono, porque está cansado. Mas o sono não é de boa qualidade, é mais intercortado, porque você libera muitos fatores estimulantes também. E aqui vão alguns truques para você dormir melhor. É a chamada higiene do sono. Tire os fatores que não te ajudam, que te atrapalham, os vícios. Vamos buscar o condicionamento. Horário de tomar banho, horário de escovar a dente, horário de pentear o cabelo. Então, horário de dormir. E para que eu consiga aquilo, para que eu consiga manter o meu horário de dormir, eu tenho que ter regrinhas também durante o dia. Além disso, fumar e beber também atrapalham. De noite, coloque um cheirinho agradável no quarto, visto um pijama confortável. Até música ajuda, desde que você não se concentre nela. Você gosta de dormir com a TV ligada, mas se alguém a desliga, você acorda. Isso não é bom. Quer dizer que mesmo dormindo, você continua focado naquele objeto. E o mais importante... Só vá para a cama assim que estiver com sono. Chegou na cama, sentou, acordou, sai da cama. E aqui entra a sua disciplina. Não durma durante o dia. Assim, com certeza, à noite, você se sentirá mais sonolento. Esse é o primeiro passo para você recuperar sua qualidade de sono. O Máquia Notícias deste mês está chegando ao fim. Não deixe de acompanhar a nossa programação digital 24 horas no ar. E até o próximo programa. Música 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 Impossível considerar que... Nós vivemos num mundo pouco competitivo. A competitividade está presente em pequenas situações do dia a dia. Como em discussões, por exemplo. Mesmo que essas sejam banais. Música Música Quem estuda também sente bastante essa pressão pela competitividade. Quer ver só? Música Quando eu ganho em jogos, eu quero jogar mais e mais e mais para mostrar que eu sou melhor. Quando eu ganho, eu me sinto bem, me sinto recompensada. Mas quando eu perco, é normal também. Uma hora você perde, outra hora você ganha. É normal você perder de vez em quando. Eu me considero bastante competitivo na minha área de atuação. Eu sou um profissional que vem de mercado antes da vida acadêmica. Eu fico nervosa se eu perco, mas eu acabo... E em certas coisas eu acabo me acostumando. Porque a gente não ganha sempre, né? Ah, quando perde, todo mundo perde. Então tem que aceitar. Por mais que às vezes você procura ganhar e perca, você fica chateado. Mas normalmente se você perde, você tem que aceitar, né? Jogo, tudo. Faculdade, trabalho, vida. A vitória é muito boa. Sempre é bom ganhar, né? Eu acho primordial ganhar discussões. Quando tem uma discussão em jogo, assim, por exemplo, certo ou errado, eu gosto de ter meu ponto de vista e ganhar. Eu acho que a mulher, pela minha experiência profissional, a mulher tem uma competitividade um pouco maior, talvez. Homem é competitivo, basta futebol, jogos em geral, mulher. Agora, mulher é competitiva em tudo, questão de beleza, roupa, tudo. É mais competitivo. Eu acho que a mulher é mais competitiva, porque a mulher, além de competir em jogos, discussões, ela compete uma entre a si, sabe? Uma com a outra, roupa, homens. No esporte, acho que homem. Mais competitivo, não aceita perder. Agora, em outros aspectos, trabalho, acho que igual. Eu não sei te estimar, por quê, mas é uma percepção minha, que as mulheres, elas têm uma competitividade que é mais intrínseca, só percepção. Homem ou mulher, muito ou pouco competitivo, não importa. O importante é sabermos lidar com todas as situações da nossa vida, aprendermos uma lição e estarmos preparados para as próximas competições. Até mais! Legenda Adriana Zanotto